Essa campanha Eu Posso Programar, ela está disponível a partir de quando e por que a Microsoft decidiu entrar nessa iniciativa aqui no Brasil? Ótimo, essa campanha começa hoje, todo ano nós fazemos essa campanha, ela já teve muito sucesso no ano passado, onde a gente atingiu só aqui no Brasil mais de um milhão de jovens, na região toda, porque não é uma campanha só no Brasil, é uma campanha para todas as Américas, obviamente do Sul, América Central e a região do Caribe, porque é lançado tanto em português como em espanhol. Então agora esse ano nós estamos lançando aqui no evento, aproveitando esse momento oportuno para discussão de políticas públicas com relação a TI, e na realidade a busca ou a iniciativa da Microsoft tem que entrar nisso, é porque nós realmente precisamos de mais jovens no setor de TI, nós precisamos de jovens que vão desenvolver aplicativos, novas tecnologias, porque o nosso mundo de TI vive de inovação, e a gente precisa ter o jovem participando disso. Já teve no ano passado, está começando esse ano, o que vem de diferente? O que vocês perceberam nesse ano em relação, por exemplo, ao mercado brasileiro? Qual é a característica do jovem brasileiro que busca um curso, essa iniciativa? É, o que é a característica agora, é que a gente cada vez mais percebe que tem que ser uma coisa divertida. O jovem gosta de coisas divertidas, com informações, com cores. Então, não só no ano passado a gente já tinha o Minecraft, mas a gente está adicionando também o Frozen, que através da parceria com a Disney e o Angry Bird também com outras parcerias, para que fique uma ação muito mais enriquecedora de atrair o jovem. Porque é uma coisa assim, a gente quer atrair o jovem, mas a gente tem muita sorte de atrair meninos. A gente quer também meninas. A gente quer realmente trazer para esse mundo de TI as jovens femininas que querem participar do novo mundo, de uma nova programação, de um novo ambiente. A gente precisa trazê-las, a gente precisa ter mais diversidade nesse ambiente de TI, que hoje praticamente a maior parte são do público masculino. Então, como a gente consegue trazer o público feminino? Através de coisas que sejam fáceis, práticas e divertidas, acima de tudo. Um dos problemas aqui no Brasil é a falta do inglês. Como atrair esse jovem, que na maioria não tem o inglês como formação, para a programação? Mas agora a língua deixou de ser, vamos supor, impeditivo. Porque até entrando nesse site, que é o possoprogramar.com, ele vai perceber que não só ele não precisa saber do inglês, como programação é uma coisa muito fácil. Então a gente chama até a hora do código. Então eu posso programar, é a hora do código. O jovem passa, com uma forma extremamente fácil, divertida, a começar a programar. Ele nem percebe que ele está programando, porque ele começa a querer mexer o bonequinho no tabuleiro lá do Minecraft, e não é que ele percebe, ele está programando. Porque aí ele manda o bonequinho em duas casas, vir da esquerda, vir da direita, na realidade são princípios básicos de lógica, que ele acaba surpreendendo que ele está programando. Então a programação, com essa ação, passa a ser uma consequência de toda a ação que nós estamos fazendo. E aliás, aquele jovem que não seguir na carreira, vamos supor, de TI, ele vai ter o seu senso lógico muito mais aprimorado, porque ele pode ter outras funções na vida que, de repente, ele não seguir na parte de TI. Essa campanha vai até quando? Essa campanha começa agora, na realidade vai ficar no ar até o ano que vem. O que a gente está chamando a atenção é para que as pessoas comecem a acessar. Então a ideia é fazer um momento agora no mês de outubro para chamar todos, e até a parceria junto com os ministérios, junto com a Softex, é na realidade trazer mais atores aqui no Brasil. De repente essa ação pode fazer parte até de um currículo escolar, não necessariamente da forma que ela está, mas de uma outra forma de começar a colocar essa parte lógica de programação dentro do currículo escolar, que é super importante.